Vou ter que assumir que tu é foda Olha a Maria jogando a bunda Vou dar um beijo triplo O bicho só trabalha O cinegrafista? Pode chamar? Pode chamar? Quer te beijar Ué, eu? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Hoje você vai dormir sem aquele peso Nunca beijei uma mina O que você está sentindo agora? Felicidade Fala galera do Omega Zoom Chegamos aqui mais uma vez No encontro de som dos piriguetos Na Bahia Aqui em Itabatão É isso mesmo Danilino e Samuca Gomes aqui Olha, ano passado Foi desse jeitinho aí Imagina então como é que vai ser esse ano Muitos carros de som E o que é uma novidade? O maior carro de som do Brasil Carreta de som, Danilino Resolveria seu problema a carreta dessa Resolveria Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais Da maior carreta de som do Brasil Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta Porque agora É nóis Essa daqui é a brabia pra tu empinar o bumbum Essa daqui é a brabia pra tu empinar o bumbum Vai Aturou surta Aturou surta Você empinando deixa invejosa puta Aturou surta Aturou surta Você empinando deixa invejosa puta Caroline, olha É a primeira vez que você vem no encontro de som? Sim, é a primeira vez O que você está achando desse encontro? Muito legal, muito sensacional Hoje é encontro de som Mas você é menina que gosta de marcar muitos encontros? É Que você veio pra seduzir, né? São quantos ml isso aí? Um pouquinho É natural? É E é durinho, Caroline? Posso testar? Posso testar? Caramba É durinho É durinho É muito legal Muito legal Muito sensacional Vocês tem que ver como é que é esse negócio É muito massa Deixa eu ver de novo Porra, é muito legal Eu amo o encontro de som, velho Aí o cara vem pro encontro de som Tira logo a camisa É pra quê mesmo, hein? Eu acho que é pra te conquistar Only you Por quê? A melhor coisa que eu achei na festa aqui foi você Você tá me iludindo Tô não? Quando você tá perto, ele diz que você é única Mas quando você vira as costas, ele tá com mil e uma Você é baiano mesmo? Isso, representando os dogmais Significa ser cachorro? Bem isso Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Ui, cachorro Manda pra as cadelas Bem que eu vi cara Você acha que por que eu dei em cima de você? Porque você tem bom gosto Ah, claro! Você também é mau? Nada, que isso É caro escravo E essa barba aí foi promessa? Nada, é trabalho mesmo Qual é essa barba? Pega mais mulher ou menos mulher? Ah, tô sossegado Pega ninguém Pega ninguém Pega ninguém Oi, você deu palco? Oi 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 Te amo Ah, 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 ah O que é seu nome? Mateu Mateu, você é de onde? Oi 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 Quando apaga a luz o mosquito pica? Não O periguete pica nelas Esse P é de periguete? Periguete S.A. Diz que essa carreta de som tem 244 bocas 244 bocas num lugar só Já pensou em beijar 244 bocas? De mulher sim Já beijou isso na vida? Perdi as bocas Aqui com ele de novo a equipe dos periguete Neto LX Faz o L Neto LX Como é que é Neto LX na equipe? É uma satisfação enorme É o nosso garoto campalhando 56 módulos naquele caminhão ali Naquela carreta Pra que vocês trouxeram a carreta dessa escrotidão, meu velho? É pra mostrar pra região que entendeu? Que os periguete é escroto Quem manda aqui é nóis, tá ligado? Ele quebra vidro Alarma e toca O parabrido do meu carro já tem dois trincados por causa dessa desgraça já Tomei um prejuízo já, mais danada Muito legal, muito sensacional Pelo menos vão ver as mães dançando até o Jão Vem com o monstro Eu estou aqui com o Natan Ele que é um dos organizadores Esse já é o sexto encontro, né Natan? Tem muito trabalho organizar, mas graças a Deus mais um ano aí Esse ano a grande novidade foi aquela carreta ali maravilhosa, né? Pela primeira região, a carreta Sonká Que é um dos maiores sons do motivo do mundo Imagina então o ano que vem, né Natan? Ano que vem estamos aí Trazendo uma atração ainda maior E bola pra frente E bora então Dançar e curtir com essa galera aqui Dos periguetos Na Bahia Abusadamente Eu adoro essa mulher, meu Deus do céu Eu estou puxando o saco dela Só porque ela vai me levar pra assistir o Jogo de Palmeiras Vou levar Eu vou tirar muitas fotos O tio dela é diretor administrativo Morro pra mil fotos Eu sou palmeirense, né? Se você quiser eu até caso por você Meu amigo, essa carreta que som, velho Diferente, né? Vou cortar a treta com ela agora Vou cortar a treta com ela agora Meu Deus Não está adiantando não Não está adiantando A carreta botou pra gerar, meu amigo Daqui a pouco o ouvido vai surdar, ó E o que? Ah, caramba! Está alto, está alto Porra, está alto pra caralho, velho Tem que usar o protetor A maior pressão sonora Está foda! Chega a tremer Se o cara tiver com parada cardíaca Isso aqui já resolve Agora eu quero ir atrás das mulheres bonitas Vamos ali, vem cá, vem cá, vem cá Oi Oi Toda vez que eu disser oi Eu vou responder só Só beba Já ficou suda, já não Estou sujando Já, mas agora, quer ver? Um, dois, três Qual é o seu nome? Wallace Eu pensei que você fosse o Vinicius Júnior no Flamengo, né? Queria ser ele mesmo Mas a mulherada nunca confundiu você com ele, não? Ainda não E se confundir? Você confirmaria ser ele? Claro que sim Qual a expectativa pra hoje? Mulherada fala mais alto, né? Quantas? Minha meta é duas só Por que só duas? Doença no mundo tá rolando até demais Ai, ele tá preocupado com doença, sério mesmo, né? Claro que é Ah, tá Muito legal, muito sensacional Como é que é o seu nome? Meu nome é Jack Não entendi Jack Jack? É Jack O estripador fazia sua primeira vítima Era meticuloso em sua caçada O que é o seu nome? Nós, Daniel Esse bigodinho Representa o quê? Bandido, bigodinho de bandido Você é o comandante? Não Será, meu Deus? O que é isso? O nome de bigodinho também? Tô aí É a onda do momento O bigodinho de bandido Você comanda também alguma coisa? Não, nada não Ou são as novinhas? Não pega ninguém Você tem quantos anos, meu filho? Eu, dezenove É maior de idade Já aguenta Aguenta? Agora que sim Já aguenta Demais Posso tirar uma foto com vocês também? Não, pode, pode É porque eu gosto de sair na foto Qual a sua intenção aqui hoje? Rapaz, curtir, ficar de boa Pra mim tá ótimo Dançar no teu chão, não? Talvez, mais tarde Agora não Você também dança no teu chão? Não, acho que dançar no teu chão é coisa de verdade Você gosta? Pensou demais Qual que é a média de pegação? Uma só Homem de verdade pega uma mulher só E bater palma pra você Você é o cara que ilude bem, véi Estou aqui com ele Um dos canais do Angôme mais bombado Sobre som e carros Sobretudo da área automotiva Ficou ligado, play Qual que é o nome seu mesmo? Daniel Primeira vez que você vem no encontro de som do periguete Diz periguete sim, mas eu faço é bem tirano Você namora ou não, né? Namora Vem hoje, vem não, né? Vem não, vem não É porque eu tô aqui pra trabalho, né, véi? É mesmo, é? Ela não vai saber se você viajar na boca por trás das câmeras, né? Mas eu sou fiel É de mais homens assim que o Brasil precisa, galera Segue lá no Instagram, lá com ligado play E no YouTube também Som automotivo, carro rebaixado, bicicleta rebaixada Tudo do som automotivo eu falo Então você tá no lugar certo, né, meu amigo? Tô no lugar certo, na hora certa E esse batom vermelho é pra matar? Eu adoro batom vermelho Adorei, viu? Você ficou muito chamativa Mas eu não posso falar nada Por quê? Você namora? Ah, você namora? Seu namorado não vai gostar nada de te abraçar desse jeito, né? Não é nesse momento, não É não? Namora à distância? Se eu te ver, dá assim Bota aquela vinheta lá, tá? Bota o boi, bota o boi, bota o boi Bota o boi Agora sim Hoje você veio pra rebolar bastante? Bastante Muito O grave tá batendo muito? Demais Quando o grave faz Bum Ela desce Tô nem me aguentando Você gosta de umas batidinhas assim? Adoro Você não gosta apenas que o grave bate em você, né? É o quê? É meio esquentador de cinza? Você tapa na cara, asfixia? Você tá bom, véi? Tô Cadê seus pais, véi? Valeu Tá curtindo o som já? É Quando você crescer, você quer ter um carrão de som? Quero Você quer gastar dinheiro com carro de som? Uhum Você quer pegar muita mulher com carro de som? É mesmo? É Você sabe o que é a sofrência? Não É bom não saber, viu? Ainda bem que você é inocente e não vai saber disso por agora Mas no futuro você vai saber, viu? Uhum Tá? Você gosta mais de carro de som ou de mulher? De mulher, lógico, né? Pelo amor de Deus Por que tem uns caras que gastam 200 mil, 100 mil com carro de som, mas não gastam com uma rapariga? É otário Os caras são otários O que é pior, então? Ser rodadura ou ser pão duro? Pão duro Você tá boa? Tudo bem? Tá boa? Tudo bem Tudo bem Eu perguntei se ela tava boa, ela falou tudo bem Ela tá boa? Tá boa Você é namorada, seu nome? Casal? É, casal não Você tem carro de som? Não Só carrinho de mão Eu vejo o futuro, repetir o passado O carro você tem? Nenhum Carrinho de mão só Você gostaria de ter um carro de som? Claro Mas aí você ia dar ciúme à sua namorada, porque às manhã você juntar tudo um carro de som É puxivazão, na verdade, né? Se o seu namorado tivesse carro de som e as mulheres estivessem dançando em cima dele, em cima do carro de som, você ia ter ciúme? Não Eu já ia estar em cima dançando Aí é mulher de atitude, velho Gostou? Então antes você arrumou essa e não tem mais, não? É, eu tenho um carro Olha lá Hoje você tá meio transparente, assim, hein? Eu? Tá de noite? Tá de noite, mas eu tô percebendo que o farol tá aceso, hein? Tá Você veio solteira namorando ou casado? Solteira Que graça tem? Vim toda gostosa desse jeito aqui e não vim beijando a boca Tô caçando, mas não tenho ainda Você já deu selinho em algum repórter na sua vida antes? Não Sabia que hoje é o seu dia de sorte? Tá afim de ganhar o prêmio do dia de sorte? Obrigado, obrigado Cantadas ruins Eu sou o rei Você é a princesa Eu adoro vim e conto som Vamos dar mais uma voltinha? Ai meu Deus Você mora onde mesmo? É em Porto Belo Eu sou o rei moço Você mora aqui Qual que é o Instagram mesmo? Instagram? Nat Siqueira Dias Nat L Você tá à vontade, viu? Aqui eu anoto o Instagram E ainda anoto o telefone Se eu adoro meu emprego Eu amo meu emprego Um beijo Esse é batom rosa ou já perdeu o batom? É porque era lilás Isso aí Mancaram o seu batom, né? Não tem mais Bonito pra senhora Meu batom saiu sozinho Tá tudo aqui Genela que o batom saiu da boca do litro Duvido Saiu tudo na cerveja aqui, ó Não tem nem um selinho hoje Por quê? Não sei, ninguém me quer Ninguém quer te dar um selinho? Ah, não acredito Será que eu vou ter que resolver esse negócio pra você? Olha só Pode ser eu Vou dar um beijo triplo O bicho só trabalha Tá ele O cinegrafista? Pode chamar? Pode chamar? Pode Quer te beijar É Ué, eu? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Hoje você vai dormir sem aquele peso Nunca beijei uma mina O que você tá sentindo agora? Felicidade Você não é mais bevé, caralho É isso aí Você acha que é mentira a minha, né? Quando o grave faz Bundela desce Bundela desce Quando o grave faz Bundela desce Bundela desce E a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o bagulho tá pesadão Dani Lima, funkeira Samuca Gomes Oh, Jesus amado Aí, aí você sabe como é que é, hein? Esse foi o Encontro de Som dos Periguetos S.A., o sexto encontro, Dani Lima Foi bom, você gostou Adorei, o negócio bateu O grave bateu mesmo Ano que vem, voltarei Ano que vem tem mais, moçada Olha, coligado o pé aí no canal TV Megazul E se você gostou, faz o que, Dani Lima? Se inscreva no nosso canal TV Megazul Curta a nossa página TV Megazul E no Instagram Arroba TV Megazul Siga também a Dani Lima Os Gatos Solteiros DaniLima.mz E pras lindinhas maravilhosas e gostosas Safadinhas ou não Arroba Samuca com K Gomes com Z Valeu, galera Muito obrigado Tchau E a bunda que bate, 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 bate Tá da hora, o bagulho tá pesadão Fumaça que sobe Que bunda é essa, hein? Tem vida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau